Vamos chamar a proteção de Deus e vamos iniciar a nossa reunião de instalação da comissão especial. Já anunciei, relacionei o nome de todos os deputados presentes, mas o faço de novo, deputado Fabiano da Luz, presente, remotamente, deputado Ismael dos Santos, também, remotamente, deputado Gessé Lopes, presente aqui na Assembleia, deputado João Amin, também, aqui, presente, deputado Luiz Fernando Banfiro, também, remotamente, deputado Marcos Vieira, aqui, presente, deputado Maurício Scudillac, aqui, presente, deputado Sérgio Mota, também, remotamente. Nos termos do artigo 4º do Ato da Mesa, número 221 de 24 de julho de 2020, em atendimento ao artigo 20 da Lei Federal, número 1079, 1079 de 1950, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da comissão especial, constituída pelo Ato da Presidência nº 018, traço DL, de 2020, para emitir, parecer, a representação nº 01, 2020, por crime de responsabilidade pelo senhor governador do Estado e pela senhora vice-governadora do Estado e pelo senhor secretário de Estado da administração, que tramita nesta Casa. eu consulto os senhores deputados, se nós podemos abrir o espaço para que se possa eleger o cargo de presidente, vice-presidente e de relator desta comissão. que nós abrimos cinco minutos, dez minutos, para que se apresente a chapa, os candidatos, cinco minutos, deputado Marcos, cinco minutos. Então, deixamos cinco minutos para apresentar o nome do presidente, do vice-presidente e do relator. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Scudelac. Nós já, deputados aqui, estávamos conversando e eu queria sugerir o nome do deputado João Amin para presidir a comissão, ele tem interesse, tem toda a competência, todas as condições e na conversa nós sugerimos o nome e seus demais colegas aceitarem. O nome do deputado Luiz Fernando Vampiro, também nas mesmas condições para a relatoria, senhor presidente, não sei quem gostaria de, se algum, se propor a vice-presidência, senão também colocaria o meu nome à disposição, senhor presidente, e também da mesma forma para a vice-relatoria. Então, queria dar essa sugestão para que seja discutida pelos membros aí, senhor presidente. Não tem vice-relatoria, não tem vice-relatoria, não tem vice-relatoria. Senhor presidente, questão de atos. Pois não, deputado Marcos Gera, a excelência tem a palavra. Eu quero, eu solicito, eu vou fazer uma retificação na fala do deputado Maurício, porque não existe a figura... Não tem vice-relatoria. ...do relator adjunto. Isso. O relator adjunto, ele pode ser designado pelo relator, se assim o relator entender necessário que haja um relator adjunto. Então, a eleição é do presidente, do vice-presidente e do relator. O relator adjunto, somente se o relator eleito achar a necessidade de se ter um relator adjunto. Era a minha fala para a retificação da fala do deputado Maurício de Lácio. Não, obrigado, deputado Marcos. Pela ordem, presidente. Bom, sim. Pela ordem, deputado Gessé Lopes. Eu não, ninguém me procurou, ninguém conversou comigo, não sei se teve conversas antes. Eu tenho interesse em colocar o meu nome como relator do processo. Eu fiz parte desse governo, eu fui eleito junto com o governador e, diante de todo o processo político, desde o início, eu acompanhei muito o governo do Estado, quando antes fazia parte da equipe, quanto depois também que acabei saindo por motivos óbvios e expostos a todos. Então, também gostaria de poder participar desse momento, desse momento importante. e, por isso, eu coloco o meu nome para a relatoria. Como eu disse, comigo ninguém veio conversar, ninguém pediu nada e eu tenho esse interesse também. Obrigado, presidente. Nós temos, então, o nome do presidente indicado, sugerido pelo deputado Maurício, o deputado João Amin. E temos a indicação do deputado Maurício para relator, o deputado Luiz Fernando Vampiro. E, agora, também, temos o deputado Gessé Lopes, que tem seu interesse também de ser relator. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Só reafirmando, agradecendo a indicação do deputado Maurício, eu me coloco à disposição dos pares para presidir essa importante comissão. Vou buscar subsídio. Nós vamos fazer uma votação individual de cada membro? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, pelo que se observa, há somente um inscrito para a presidência e um inscrito para a vice-presidente e dois inscritos para a relatoria. O mais certo, o mais justo é fazer a primeira eleição desses dois, que são dois únicos inscritos, depois fazer em separado a eleição do relator. Acho que é o mais justo, o mais correto do presente momento, senhor presidente. Eu consulto os senhores deputados que estão via online remotamente. Se tem algum deputado que deseja usar a palavra. Não, senhor presidente, deputado Vampiro, gostaria, na verdade, de também deixar registrado a minha intenção de participar da relatoria. Mas caso, obviamente não conseguindo e vendo a ser vencedor, o deputado G.C. Lopes, eu gostaria de me colocar na condição de vice-relator, se ele puder me ajudar nesse sentido de fazer educação. E se eu ganhar, colocarei ele como vice-relator para construir em conjunto essa solução nesse sentido. Acho que seria o seguinte. A proposta do deputado Vampiro, se a vossa excelência for relator, ele será vice-relator. Se ele for relator, vossa excelência será vice-relator. Por mim, está ok a proposta. Ok. Senhores deputados, concordo com este encaminhamento. Vamos fazer primeiro a votação para eleger, então, o presidente e escrito para presidir esta comissão, o deputado João Amin. Nós devemos colher o voto individual ou devemos fazer... Senhor presidente, que não é, senhor presidente? Eu voto individual. Voto cada deputado externo o seu voto, senhor presidente. Pois não. Nesse caso, não é por aclamação, é eleição. Ok. Podemos iniciar a chamada dos senhores deputados? Mais algum deputado que queira fazer uso da palavra? Podemos, então... Fizemos, então, primeiro a eleição... São de presidente, depois de vice-presidente e depois de relator. Então, o deputado... Deputado Fabiano da Luz. Como vota, deputado Fabiano da Luz, de acordo com o nome do deputado João Amin? De acordo, senhor presidente. O deputado João Amin, presidente da comissão especial. Muito obrigado. Deputado Ismael dos Santos. Como vota, deputado Ismael? Perfeitamente de acordo, senhor presidente. Deputado Gessé Lopes. Como vota, no nome do deputado João Amin, para presidir a comissão especial? Voto favorável, presidente. Voto favorável. Como vota o deputado Luiz Fernando Vampiro? De acordo com o João Amin, presidente, senhor presidente. Como vota o deputado Marcos Vieira? Também, senhor presidente. Acompanho a quem me antecedeu. Voto em João Amin. Deputado Maurício Scudillac, como vota? Sim, presidente. Deputado João Amin. Sim, com o deputado João Amin. E deputado Sérgio Mota, como vota, deputado? Voto no deputado João Amin, para presidência. Vota também no deputado João Amin. Este presidente também vota no deputado João Amin. Consulta o deputado João Amin. Qual é o seu voto e a sua concordância, mais uma vez? Voto no deputado João Amin, para presidente. Muito bem. Os nove votos foram unânimes no nome do deputado João Amin, que vai presidir esta comissão especial. Declaro eleito como presidente o deputado João Amin. O vice-presidente. Nós temos, não temos, se não me falha a memória, não temos nenhuma indicação para vice-presidente. Temos a indicação do deputado Maurício Scudillac, para vice. Também foi, se não me engano, a única indicação. Consulto, senhores deputados, se alguém mais deseja ter o seu nome como vice-presidente. Não havendo nem outra inscrição, eu consulto, senhores deputados, se podemos iniciar a votação. Como vota o deputado Fabiano da Luz, para vice-presidente da comissão, está escrito o deputado Maurício Scudillac. Vota o deputado Maurício Scudillac, presidente. Deputado Fabiano, vota Maurício Scudillac. Deputado Ismael dos Santos. Vota o deputado Maurício Scudillac. Deputado Gessé Lopes. Maurício Scudillac, presidente. Vota Maurício Scudillac. Deputado João Amin, como vota? Voto no deputado Maurício Scudillac para vice-presidente. Deputado Maurício Scudillac, vota o deputado João Amin. Deputado Luiz Fernando Vampiro, como vota deputado Vampiro. Deputado Maurício para vice-presidente, senhor presidente. Vota deputado Maurício para vice-presidente. Deputado Marcos Vieira, como vota a Vossa Excelência. Também, senhor presidente. O meu voto é para o deputado Maurício Scudillac. Vota deputado Maurício Scudillac. Deputado Sérgio Mota, como vota a vossa excelência. Eu voto também no deputado Maurício Scudillac, pela vice-presidência. Vota também deputado Maurício Scudillac. Esse deputado, Marcelo Sopessa, também vota Maurício Scudillac e consulta o deputado Maurício também o seu direito de voto. Acompanhe os demais, senhor presidente. Eleito como vice-presidente desta comissão especial o deputado Maurício Scudillac, também pela unanimidade. Temos agora a questão do relator. E aí temos dois nomes. Eu consulto, senhores deputados, qual é a forma mais democrática e apropriada que nós podemos usar neste momento? Eu... Se não houver um entendimento, nós vamos... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Maurício. Tenha a palavra. Claro que os dois, independentes, são... Compreende todos os requisitos, tem toda competência. Sei lá, foi sugerido primeiro o nome do deputado Luiz Fernando Vampiro. Então, talvez o v. excelente poderia consultar se há concordância ou os votos, né? E, senão... O deputado Gessé, a gente fica até aqui constrangido, né? Mas os dois preenche os requisitos e... Eu consulto o deputado... O deputado Gessé, mantém o seu nome para a relatoria. Eu mantenho o meu nome, sim. Faz a votação normal, sem constrangimento algum. Eu também consulto o deputado Luiz Fernando Vampiro, que, v. excelência, deputado, também mantém o vosso nome para a relatoria. Mantenha, presidente. Mantenha, deputado João. A sugestão de encaminhamento, presidente, se houver acordo entre o deputado Gessé e o deputado Luiz Fernando Vampiro, é que se coloque os nomes e os deputados digam nominalmente em quem votam. Não tendo outro encaminhamento, nós vamos fazer, então, o encaminhamento de voto. Inscritos o deputado Luiz Fernando Vampiro e o deputado Gessé Lopes. Eu tenho aqui... Não sei se me indaguei isso aqui. Os deputados aqui estão pela ordem alfabética ou não? Não. Então, eu vou prosseguir a votação pela lista que eu chamei aqui para votar o presidente e o vice-presidente. Todos concordam, os senhores deputados? Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Estão na ordem alfabética, menos o senhor que está preso. Senhor presidente, questão de ordem. Se vossa excelência faz a chamada de votação para votação por ordem alfabética de deputado, assim que o senhor mencionar qual dos dois deputados cada deputado escolherá, também o senhor tem que citar por ordem alfabética. Primeiro, o deputado Gessé Lopes e o segundo, o deputado Luiz Fernando Vampiro. Se o senhor obedecer a ordem alfabética de chamamento, também a ordem alfabética dos dois deputados que se colocaram à disposição. O primeiro voto se vota em Luiz Fernando Vampiro ou se vota... Não, o deputado ele vai citar o nome, mas o senhor quando fizer a citação, o senhor tem que citar por ordem alfabética. Nós temos dois candidatos, deputado Gessé Lopes e deputado Luiz Fernando Vampiro, aí é por ordem alfabética. E cada deputado vai dizer qual é a sua opção. Certo. Ok, então vamos iniciar a chamada dos deputados. Na ordem alfabética, primeiro, o deputado Fabiano da Luz. Como vota o deputado Fabiano da Luz? Voto Luiz Fernando Vampiro, senhor presidente. Deputado Fabiano da Luz, vota Luiz Fernando Vampiro. Deputado Ismael dos Santos, como vota o deputado Ismael? Senhor presidente, se for minhas tratativas anteriores, de partida, eu voto também o deputado Vampiro para a relatoria. Eu chamo agora o Gessé ou não? Como vota o deputado Gessé Lopes? Eu voto no deputado Gessé Lopes, senhor presidente. Também vota o deputado Gessé Lopes. Deputado João Amin, como vota o deputado João Amin? Presidente, eu voto Luiz Fernando Vampiro, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Gessé. Deputado João Amin, vota Luiz Fernando Vampiro. Como vota o deputado Luiz Fernando Vampiro? Voto o Luiz Fernando Vampiro, senhor presidente. Muito bem, vota Luiz Fernando Vampiro. Como vota o deputado Marcos Vieira? Senhor presidente, eu faço da fala do deputado João Amin as minhas palavras também. O deputado Gessé é um quadro altamente qualificado, da mesma forma também como o deputado Luiz Fernando Vampiro. E o meu voto vai para Luiz Fernando Vampiro. Deputado Marcos Vieira vota Luiz Fernando Vampiro. Como vota o deputado Maurício Scudillac? Como fui o proponente e não sabia do interesse do deputado Gessé, eu voto Luiz Fernando Vampiro. Vota o deputado Luiz Fernando Vampiro e o deputado Maurício Scudillac. Como vota o deputado Sérgio Mota? Meu voto, senhor presidente, é para Luiz Fernando Vampiro, como relator da comissão. Deputado Sérgio Mota vota Luiz Fernando Vampiro. Portanto, são oito votos, sete votos ao deputado Luiz Fernando Vampiro e um voto ao deputado Gessé Lopes. Eleito, eleito... Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Como vota o deputado Vassil Sopelsa? Eu voto o deputado Luiz Fernando Vampiro, deputado Marcos Vieira. Então, são oito votos, deputado Fernando Vampiro, um voto ao deputado Gessé Lopes, eleito, então, relator da comissão especial. É constituída pelo ato da presidência o deputado Luiz Fernando Vampiro. Questão de ordem. Senhor presidente, Vampiro. Ah, deputado Vampiro. Já como foi me convido a prerrogativa de fazer a nomeação, a assessoria de uma vice-relatoria, se necessário, eu gostaria já de oficializar o Gessé Lopes como vice-relator para que esse relatório seja construído em quatro mãos com a minha assessoria, com a assessoria do deputado Gessé Lopes. Perfeito, senhor presidente? Só para já ficar registrado. Fica o registro e o convite do deputado Luiz Fernando Vampiro ao deputado Gessé Lopes para ser o relator adjunto. Já convidado anteriormente, deputado Gessé Lopes, deputado Luiz Fernando Vampiro, reitera o convite a vossa excelência para ser o subrelator, relator adjunto. Aceito, aceito. Com a concordância do deputado Gessé Lopes, o relator será o deputado Luiz Fernando Vampiro e o relator adjunto, o deputado Gessé Lopes. Eu quero, antes de cumprimentar os eleitos, eu quero registrar aqui a presença do secretário da Casa Civil, o Juliano. Juliano é um sobrenome alemão, não é? Chiodeli, italian. Registrar a presença do Juliano e cumprimentá-lo pela sua estadia aqui nesta casa. E cumprimentar também o advogado Marcos Probst, que também é advogado do Sua Excelência, o senhor governador do Estado, Carlos Moisés. Sejam bem-vindos a esta casa. Antes de encerrar esta sessão, eu peço aos senhores deputados se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Marcos Vieira, com a palavra. Vossa Excelência declarou eleito o deputado João Amin, declarou eleito o deputado Maurício e eleito o deputado Luiz Fernando Vampiro. Vossa Excelência, se encerrar, tem que transmitir o cargo ao presidente eleito para que ele possa, já de pronto, assumir a posição e dar as primeiras diretrizes desta comissão. Sim, senhor, assim será feito. Então, declaro eleito o senhor deputado Fernando Vampiro para o cargo de presidente. Desculpe. O deputado João Amin para presidente, o deputado Fernando Vampiro para o cargo de relator e o senhor deputado Maurício para o cargo de vice-presidente. E a convite do relator, o relator adjunto, o deputado Gessé Lopes. Antes de passar a presidência dos trabalhos ao deputado presidente, eu quero fazer aqui e deixar aqui os meus cumprimentos, os meus parabéns aos eleitos, os meus parabéns ao grupo todo, aos nove deputados. A missão que nós temos, uma missão, uma missão de, com certeza, de muito trabalho e uma missão que nos cabe a termos o máximo de transparência e fazer do nosso trabalho um trabalho que todas as pessoas esperam. E tenho certeza que o presidente, assim, conduzirá os trabalhos, bem como o vice-presidente, os relatores, o relator e o relator adjunto e também os nove deputados que fazem parte desta comissão especial. Eu passo a palavra, então, ao deputado João Amin, que possa conduzir os trabalhos a partir deste momento. Vossa Excelência tem a palavra, deputado João. Muito obrigado, deputado Sopelsa. Queria cumprimentar e agradecer nominalmente os deputados Sopelsa pela condução dos trabalhos até o momento, o deputado Maurício por ter colocado o meu nome e inscrito a chapa, agradecer também por aceitar a missão de ser o vice-presidente, agradecer o voto e já também pedir o apoio no andamento dos trabalhos do deputado Ismael dos Santos, do deputado Fabiano da Luz, do deputado Marcos Vieira, do deputado Sérgio Mota e, em especial, ao relator e ao relator adjunto, o deputado Luiz Fernando Vampiro e o deputado Gessé Lopes. Mais uma vez agradeço e peço o auxílio no andamento dos trabalhos. informar aos membros que o parecer deve ser apresentado no prazo de cinco sessões, especial ao deputado Gessé Lopes e o deputado Luiz Fernando Vampiros, contados do recebimento das defesas, que tem um prazo esgotado no dia 2 de setembro. Então, a partir da apresentação da defesa ou a partir do dia 2 de setembro, o que acontecia antes, serão necessárias cinco sessões para a conclusão dos trabalhos. Informar que, assim que as defesas forem apresentadas, assim que as defesas forem apresentadas, será agendada a reunião, ainda sem data e sem hora, obviamente, para a distribuição das mesmas para todos os membros da comissão, para que estes tomem ciência e possam fazer os devidos estudos. Eu solicito e solicitarei, obviamente, que por escrito, formalmente, para que, sempre que houver a reunião dessa comissão especial, tenhamos a presença da procuradora-geral da Assembleia, a doutora Carula Genoveva Batista Trentin Lara Corrêa, de um membro da consultoria legislativa, designado pelo doutor Marcelo Augusto Costa Richa, e também peço o auxílio do diretor legislativo, o doutor José Alberto Brausperger. Informo que, se algum membro, não apenas o relator e o relator adjunto, qualquer membro da comissão necessitar de algum assessoramento especial, eu, como presidente da comissão, solicitarei ao presidente da Assembleia que essa solicitação seja atendida visando as providências necessárias à presidência da Assembleia. Antes de passar a palavra ao relator e ao relator adjunto, não preciso dizer que, na verdade, eu iria perguntar se havia necessidade de um relator adjunto, só peço para que o deputado Vampiro formalize, de acordo com o artigo 153 do nosso Regimento Interno, a nomeação do deputado G.C. Lopes a esta comissão, por favor, deputado Luiz Fernando Vampiro. Informo que a próxima reunião da comissão, então, ela vai ser agendada por esta presidência para a ciência das defesas apresentadas, a gente ainda necessita aguardar a entrega dessas defesas, para que o relator apresente o seu roteiro de trabalho, o relator e o relator adjunto apresentem os seus roteiros de trabalho, conforme prevê o artigo 154 do Regimento Interno da Assembleia. Informo também que a presidência irá encaminhar a todos os membros o ato da presidência nº 221 de 2020 e também a Lei 10.079 de 1950, que, abro aspas, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Pergunto se algum deputado gostaria de usar a palavra? Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, então, o relator, deputado Luiz Fernando Cardoso. Senhor presidente, muito obrigado pelas considerações. Aos oito parlamentares que compõem esta comissão especial, o meu muito obrigado também por esta oportunidade. Gostaria de dizer que, independentemente da titularidade de relator e de relator adjunto, este relatório será feito com quatro mãos com a minha, com a Júcia Lopes, e em conjunto com as respectivas mãos dos componentes desta comissão especial, sob a coordenação e administração geral do presidente e deputado João Amin. Dizer da importância que tem em Santa Catarina, que está de ordens abertos a toda essa tramitação. Teremos muito zelo, muito cuidado, assim como foi feito numa comissão especial pretérita da CPI dos respiradores, com muita dinâmica de trabalho, externando para a sociedade catarinense os prazos, as formas, o regimento. Faremos tudo isso em tempo oportuno, só dizer que trabalharemos a partir de segunda-feira internamente no sentido de construir uma agenda importante, uma agenda real para Santa Catarina, no sentido de dar ordem cronológica aos fatos, efetivamente, aos acontecimentos, às reuniões, para que nós possamos ter uma transparência total acerca das ações que esta comissão estará tratando e, obviamente, estudando, em virtude dos documentos novos que chegarão, através do princípio do contraditório, que serão as defesas do secretário de Estado, da vice-governadora e do governador, no sentido que a gente possa, obviamente, discutir tecnicamente e termos o entendimento de maioria nesse sentido. Muito obrigado à confiança de todos e eu tenho certeza que o G.C. Lopes e eu faremos, efetivamente, um trabalho muito técnico, muito alçada daquilo que os catarinenses e a comissão esperam. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Luiz Fernando. Pelas palavras e passo a palavra ao deputado Marcos Vieira. Sr. Presidente, deputado João Amin, lhe cumprimento, cumprimento deputado Maurício Scudilac, deputado Luiz Fernando Vampiro, deputado G.C. Lopes. Cumprimento também a todos os demais deputados que fazem parte desta comissão especial. Não tenho dúvida de que todos os senhores deputados que foram escolhidos pelos seus líderes para fazer parte desta comissão são deputados extremamente capacitados. Esta casa é composta por senhoras e senhores deputados, realmente, que exercem as suas funções com muita dignidade e com muita honradez e que trabalham em favor de Santa Catarina. Mas todos nós deveremos, sim, nesse pequeno período em que vamos estar participando desta comissão, trabalhar de forma que possamos, ao final delas, trabalhar no sentido de realmente estudar a matéria com muita profundidade, estudar a matéria com muita responsabilidade e, ao final, tomarmos a decisão que entendemos ser a mais correta para Santa Catarina. Então, eu desejo a todos que todos tenham um bom trabalho e que Deus ilumine a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Vieira. E passo a palavra ao deputado G.C. Lopes. Eu queria deixar registrado, eu não fiz campanha em relação ao meu nome, então, não sintam-se constrangidos. Eu aceito a suposta derrota. Então, e agradeço ao deputado Luiz Vampiro pela oportunidade de poder trabalhar juntos. Estarei sempre à disposição, nosso gabinete, para esse trabalho. Pessoas, às vezes, questionam se é momento de impeachment, se não é momento de impeachment. Eu acho que nunca é momento de impeachment, nunca é. O impeachment não é uma coisa boa, mas também as coisas erradas que acontecem, as coisas que precisam ser julgadas, elas não têm tempo e não têm momento, elas sempre têm que acontecer. E é isso que essa comissão vai fazer. Então, espero trabalhar com bastante seriedade em cima dessas questões e que tomemos a melhor condição e o melhor encaminhamento para Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado G.C. Lopes. E pergunto se algum outro deputado gostaria de fazer o uso da palavra. Pela hora. Deputado Maurício Cudilar, com a palavra. Também, senhor presidente, parabenizar a vossa excelência pela escolha. Como foi dito, qualquer dos deputados componentes da comissão, assim como dos 40, teriam plenas condições de representar essa casa em qualquer situação. Parabenizar os relatores. agradecer ao meu partido pela indicação para compor essa comissão. Agradecer aos 40 deputados aí pela homologação dos nomes que foram escolhidos. Dizer ao colega G.C. que ele não foi derrotado. Nessa casa tem uma questão que a gente valoriza muito, que é a palavra. E vossa excelência se manteve em silêncio, na vontade, e enquanto isso as conversas evoluíram, alguns pensaram o nome do colega vampiro e houve essa escolha. Então, é mais uma questão de coerência por aquilo que havia sido conversado e que tenhamos, com certeza, temos muita serenidade, muita tranquilidade, muita justiça. Como disse o G.C., não é algo natural na democracia, mas que nós vamos procurar agir dentro da lei, da serenidade e sendo iluminados por Deus aí. Então, parabéns, deputado João Amin e todos os deputados, e vamos procurar fazer o melhor por Santa Catarina. Obrigado, deputado Maurício. Consulto se algum outro deputado gostaria de fazer o uso da palavra. Não havendo deputado inscrito, gostaria de, antes de encerrar a reunião, mais uma vez agradecer todos os membros da Comissão Especial e dizer que essa Comissão Especial tem diversas obrigações com a sociedade catarinense e uma delas, e uma das que eu considero a mais importante, é a transparência, que é que a sociedade catarinense possa, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de difícil circulação de diversas pessoas que são um grupo de risco, que não têm idade, que não podem se transitar livremente pelo Estado devido às suas condições físicas e de saúde, dizer que essa comissão precisa de muita transparência, dando o amplo direito de defesa a todos os envolvidos na situação do impeachment, dizer que conto com a ajuda de todos os oito deputados para da melhor maneira conduzir os trabalhos da comissão. Com certeza, me espelho muito no deputado Sargento Lima, que acabou de encerrar os seus trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Respiradores e teve uma condução exemplar, queria, em nome do deputado Sargento Lima, dizer que vou tentar me esforçar ao máximo para conduzir da mesma maneira que o deputado Lima conduziu a CPI, e dizer que há essa necessidade de transparência e de uma maneira muito, muito correta com a sociedade de Santa Catarina, que são os mais de sete milhões de catarinenses. Então, antes de encerrar a presente reunião, comunico aos deputados que a próxima reunião será agendada a partir do momento que as defesas apresentarem as suas, protocolarem na Assembleia as defesas do governador Moisés, da vice-governadora Daniela e do secretário de Administração Tasca. Muito obrigado e encerro a presente reunião da comissão especial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.